Coronel vai à casa de Dória e escancara o velório político do governador de São Paulo. O deputado federal, Tadeu, fez uma gravação em vídeo diante da casa do governador de São Paulo, João Dória, para mostrar o quanto o local é protegido por forte policiamento, impedindo qualquer aproximação da população. O fato ocorreu durante protesto organizado pelo parlamentar, em uma espécie de velório político do político tucano, quando o deputado observou que era impossível chegar próximo à casa. É realmente paquetante. E você, o que pensa sobre isso? Abertura 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 Obrigado.